É importante a gente falar do Plano Nacional de Segurança apresentado recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes. Principalmente pela força que ele dá no combate ao tráfico de armas e drogas e no olhar atento contra o feminicídio e os homicídios em geral no nosso país. No momento de incerteza que nós vivemos, o país precisa olhar de maneira concreta para soluções de segurança pública. E o mais interessante é que esse plano já tem dotação orçamentária para todas as ações que ele se propõe realizar. Nós precisamos de mais incentivo e mais coragem para construir política pública dessa maneira. Dialogando com os diversos setores da sociedade, dialogando com os entes públicos que representam essas ações. É importante entender e aplicar nos municípios onde nós estamos ações como essa do Plano Nacional de Segurança.